Chegamos ao terceiro dia de Pioceará, mas antes de falar como está sendo o circuito, nós vamos repassar como foi ontem o percurso dos pilotos que saíram de Piripiri a Ubajara no Ceará. Foram percorridos 187 quilômetros com duração de 5 horas e 20 minutos. O atual campeão da prova de moto, Emerson Lott, conseguiu fazer o menor tempo. O destaque para o Piauí ficou na categoria Sênior com Lucas Carvalho e Guilherme Portela, que foram os dois primeiros da prova. Na bike, Dan Leidos Santos e Karen Olímpio seguiram liderando no segundo dia de provas a categoria Elite Masculino e Feminino. Na Master B1, o piauiense Lindomar Ferreira também liderou a sua categoria e assumiu o primeiro lugar no acúmulo de pontos. Nesta sexta-feira, os competidores de bike percorreram o trajeto de Santa Quitéria, no Ceará, até Canidé e os pilotos de moto, carros, quadriciclos, UTVs e motos rali foram de Ubajara até Canidé, percorrendo 320 quilômetros. Obrigado. Obrigado.